Como tudo na vida que tem pouca barreira de entrada, aqueles péssimos vendedores ou aqueles vendedores ignorantes, ou aqueles vendedores sem a mínima técnica, eles acabam muitas vezes transformando toda uma classe em algo mal visto muitas vezes. Então, se você pegar um exemplo recente dos coaches, o coach é uma coisa ruim, você tem presentes nos Estados Unidos com coach, você tem grandes atletas com coach, só que de repente isso daqui é uma profissão mal vista. Quando você olha para o vendedor, é a mesma coisa. Todo mundo gostaria de ter ótimos vendedores na sua companhia, mas a gente geralmente abomina os outros vendedores, especialmente aqueles que querem vender alguma coisa para a gente. O que eu percebo é o seguinte, a gente vive num mundo onde isso aqui é algo humano, que a gente tem de fato uma necessidade por segurança. Só que eu vejo acontecendo um movimento hoje onde as pessoas estão negligenciando responsabilidades e deveres e elas só querem direitos. E a cabeça do bom vendedor não é uma cabeça de direitos, é uma cabeça de responsabilidades e deveres, porque o sucesso está na mão dele. Então quando você decide virar um vendedor e você assume uma responsabilidade, você pode inclusive enriquecer.